É basicamente isso. E vocês verem a rede social como uma extensão da imagem de vocês e do conteúdo de vocês. Então, tudo que vocês publicam, a forma como vocês publicam, isso vai enfrente diretamente na percepção que as pessoas têm em vocês, no conteúdo que vocês estão fazendo. Então, como vocês têm, a maioria deve ter uma preocupação com perfil pessoal, de você estar lhe mostrando que você trabalha no lugar tal, mostrando que você tem um diferencial, enfim, você vê as redes sociais como essa extensão, como uma vitrine. E uma coisa que o Bernardo falou que era muito interessante, que é o leitor já saber como é que você conversar, eu sei que esse cara escreve bem, então eu vou clicar aqui. Então, a rede social vai ser muito disso. Com o tempo, as pessoas vão vendo. E outra coisa interessante, que vocês foram pontuados já, que é nos vídeos do Facebook, eles só aparecem para você, aquelas publicações que o Facebook já sabe que você costuma se interessar. Como? São as publicações de páginas, por exemplo, dos amigos que vocês costumam falar no chat. Pode prestar atenção. Que são as publicações que costumam aparecer primeiro, são das amigos que você costuma conversar mais, curtir mais, e as páginas da mesma forma. Geralmente aparecem as publicações de páginas que você costuma curtir, publicação, comentar, compartilhar, por que o Facebook entende que você se interessa por aquele conteúdo.